Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz E clamamos o nome, o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz 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 Ele nos ajuda a carregar a cruz